Fala meu querido, fala meu querido, você que não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o like. Tem uma notícia para você que está esperando, uma notícia sobre o auxílio emergencial. Com a caída de popularidade ou aprovação do governo federal, a tendência é que o Congresso aprove o auxílio emergencial e o governo não vete. Está na mão agora do próximo presidente da Câmara ou do próprio Rodrigo Maia que pode colocar o projeto para ser votado. Hoje há uma grande possibilidade de acontecer sim que seja prorrogado por mais dois meses o auxílio emergencial. Isso devido à queda de popularidade do atual presidente, que chegou a 26% de aprovação do governo. Lembrando ainda que essa aprovação dele está tão baixa que ele corre o grande risco de ser acometido com impeachment. Algo que eu sou contra, não apoio o governo, mas sou contra o impeachment de qualquer presidente. Porém, com essa queda de popularidade, cria-se base para que ocorra impeachment. Como eu havia falado, o auxílio emergencial havia dado ao governo uma popularidade enorme. E com o fim do auxílio emergencial, a tendência do governo é só declinar. Devido às suas medidas que estão impactando diretamente ao brasileiro, onde o preço do alimento está alto, o preço do combustível está alto, o preço do gás está alto, da energia e da água. Então, acendeu-se uma luz no fim do túnel, uma grande possibilidade de voltar ao auxílio emergencial para os que mais precisam no Brasil. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e se tivermos mais notícias, vamos trazer para você aí que é inscrito. Ok? Tchau, tchau!